Tem gente que tá me confundindo com o Sylvester Stallone, na versão Rambo Cobra. Mas o que não dá pra se confundir são algumas ofertas aqui da Nissan Marigui, né Marçal? Bom dia! Bom dia, exatamente. Você até que é parecido, mas as ofertas você não se confunde. É só que na Nissan da Rua 15 de novembro que você encontra as ofertas de verdade de Joinville. Muito bem! Vamos lá, confere comigo a primeira oferta. Eu tenho pra você, aqui na Nissan Marigui, Nissan Versa, esta semana, motor 1.0, ele é completo a partir de 52.900. A partir de 52.900 para esta semana, Nissan Kicks SL é o mais top da categoria. A partir de 99.900. A partir de 99.900 para esta semana, na Nissan Marigui, nós temos a Frontier LE, câmbio automático. É uma 4x4 a diesel por R$ 164.900. R$ 164.900. Para fechar o pacote de ofertas, última unidade, Nissan Sentra S, por apenas R$ 78.900. E neste, vai o emplacamento, mais o IPVA na faixa. Não dá pra confundir. Ofertas incríveis é só aqui, né, Marçal? Exatamente. É só aqui que você vai encontrar este belo Sentra, última unidade, 2018, com emplacamento IPVA cortesia. Então, não perca e não se confunda. O seu lugar, o seu carro é aqui na Nissan da Rua 15 de novembro. Venha pra cá. Tô parecido com Rambo? Tá Rambo, tá Cobra, tá tudo. Só que o seu carro é Nissan. Então, não perde tempo e vem pra cá.